Nintendo Ban E quero agradecer aos meus amigos Logistas que quando conseguem Um console novo, um modelo antigo Desbloqueável, eles entram em contato Comigo, lógico que eu pago mais caro por isso Mas eles me oferecem de primeira mão Então consegui mais um console aqui Esse aqui é um Shao 7174 Modelo aqui neon Novinho no plástico Novinho no plástico Com todos os acessórios Tudo aqui em perfeitas condições Então se você quiser adquirir esse console Nunca ligado 2.300 ou 2.400 Já desbloqueado Faz cópia da Nandia antes Põe um cartão de 64 GB Instala lá uns 80 82 GB de jogos a sua escolha Então 2.400 E você também tem a opção De parcelar com os juros do cartão Espero que você seja mais um Felizardo, adquiri um console E apoiar o canal Já passamos aí de 50 consoles vendidos Um abração a todos E até o próximo vídeo Se você quiser Tem o meu e-mail na descrição do vídeo Se te interessar É só entrar em contato Que esse console aqui Novinho Pode ser seu Console novinho é show demais Eu adoro mexer no console novo Embora os meus São muito bem conservados Quando é novo é novo Deixa eu desligar a tela aqui Porque eu não sei como Que a pessoa vai querer Se é ele nunca ligado Nunca passou dessa tela aqui inicial Ou se a pessoa vai querer ele Já desbloqueado Que é o pacotinho promocional Um abração a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo